Acabou a palhaçada O Dino tem que cair Isso me lembra a situação do Dino atual É a mesma situação na época que o presidente Bolsonaro Tinha escolhido o Ramagem E aí o STF bateu de frente E a direita deixou com que aquilo acontecesse Eu vejo exatamente da mesma forma O Dino, ele foi na primeira reunião Faltou a segunda que ele foi convocado Faltou a terceira que ele foi convocado Se não houver consequências De nada serve De nada serve Porque eles verão que a direita é um bando de banana Que não fazem absolutamente nada Então a direita tem sim que ir pra cima do Dino E ter a certeza que Dino cai desse cavalo Tem que impeachment-lo Tem que ir pra cima Tem que fazer de tudo Pra que ele não se transforme um ministro do STF Entendeu? Tem que fazer de tudo Tem que parar com a palhaçada Parar com a brincadeira Levar isso na seriedade E não dar ouvidos As desculpas dele Ele cometeu dois crimes Foram dois crimes claros Crimes que levam impeachment Então vamos levar a sério Vamos parar com essa palhaçada E fazer o impeachment do Dino É o que a gente vai falar de hoje Também vamos falar sobre a grande Nojeira da grande mídia Vou desmascarar a grande mídia aqui Pra você entender A diferença de uma mídia Que tá tentando mostrar uma verdade E a outra mídia A mídia brasileira A grande mídia Mentindo pra você Na cara dura Também vamos falar sobre o Lula O Lula Que deveria renunciar Deveria também Como eu falei pra vocês Ir conversar com o Hamas Pra ver se dá certo Porque o Lula Está dizendo Tá culpando Tá xingando Criticando Israel Ou seja O Lula Como sempre Do lado errado Vamos fazer uma gira de notícia E no final Nós vamos ler alguns comentários De alguns inscritos Lembrando a você Que nós temos dois horários fixos E eu preciso da sua ajuda Preciso que você assista Todos os vídeos Que a gente coloca Às seis da manhã E todos os vídeos Que a gente coloca Às vinte horas Cara A gente está crescendo Estamos comprando Os equipamentos novos Estamos alcançando Milhares de pessoas novas Precisamos de vocês O pessoal firme O pessoal que está unido O pessoal que está lutando Pelo Brasil Meu nome é Fábio Do canal Vida Gringa Ajude Junte-se a essa luta Vamos lutar pelo Brasil Vamos lutar pela queda do Dino Vamos lutar pela queda do Lula Pela queda da esquerda No mundo todo Vamos lutar pela melhora do Brasil Vamos nos unir Precisamos estar juntos E esse é o momento Para que estejamos juntos Para vencer essa batalha Então inscreva-se Compartilhe com seus amigos Jogue em todos os grupos De WhatsApp De Telegram Vamos alcançar O maior número de pessoas possível Porque precisamos Vencer essa batalha Vamos começar aqui Com uma pequena fala Do nosso querido Nicolas Ferreira Vamos lá Olha só isso aqui Senhor ministro Fábio Dino O senhor tem decepcionado Os brasileiros Frustrado As pessoas que lhe confiou Esse cargo E Obviamente nós temos Divergências gigantescas Politicamente Ideologicamente Mas Eu não torço Pelo teu fracasso Afinal de contas O teu fracasso Significa Ou deveria significar O sucesso do crime organizado O sucesso da milícia O sucesso Do roubo Do furto Do assassinato E eu sei que são as vítimas No fim das contas Desse crime Que a população brasileira A única coisa que eu penso Assim Entendo tudo Que nosso querido Nicolas Está dizendo Completamente Sensacional O Nicolas Entendeu É um futuro Grande político brasileiro Mas eu me pergunto aqui Eu gostaria de levar Esse assunto para vocês Será Se o aumento Da criminalidade Será Se o aumento Desses problemas Realmente É um fracasso Do Dino Ou é uma conquista Muitas das vezes A gente A gente Vê um acontecimento E a gente Pensa Isso aqui É porque o governo Lula Está Errando Ou é porque o governo Lula Está acertando Quando o governo Lula Cria mais pobres No Brasil O Lula diz que ama O pobre Ele ama tanto o pobre Que ele aumenta A pobreza Quando o governo Lula Aumenta a pobreza Isso é uma falha Do governo Lula Ou é um acerto Do governo Lula Está entendendo O que eu estou Perguntando para você Para nós De direita Lutando pelo povo Claro Que é uma falha Mas se você olha Para o lado dele Porque tudo é uma percepção De repente É exatamente O que eles querem O caos A pobreza A miséria Porque Por exemplo Eu estava vendo aqui Vou mostrar para você Uma coisa rápida Que eu vou até Vou voltar aqui No vídeo do nosso querido Mas eu quero mostrar Isso aqui para você Rapidinho Olha só isso aqui Olha isso aqui Vou tirar o som Para não dar problema Olha isso aqui Isso aqui Na época do Bolsonaro Olha a época do Bolsonaro Época do Bolsonaro Né? Aí você tem ali E olha a época do Lula Aí você fala assim Mas o Lula Ele falhou O Lula Está destruindo Mas será Se o Lula Não está fazendo Esse tipo de coisa Propositalmente? Será se não é Uma estratégia? Porque existem Aqueles problemas Que eu sempre falei Para vocês O problema perpétuo Né? A esquerda Ela cria o problema Para vender a cura Só que a cura Ela nunca Acontece Mas sempre acontece A promessa da cura Entendeu? Você está com um problema E aqui a gente tem a cura Por exemplo Você tem a miséria Então a gente vai tirar você Da miséria Só que não tira da miséria Mas só que se a miséria acabar Então não tem como Eles dizerem Que vão ajudar o pobre Então não tem como É a mesma coisa Que eu falei para você Dos sem terra O movimento sem terra Tá bom Então a gente te dá terra Não, não queremos terra Mas espera aí Você não é movimento sem terra? Eu sou Então eu te dou terra Não queremos terra Então o que você quer? A gente quer o seu movimento sem terra Ué, se você está Um movimento sem terra Eu te dou a terra Mas se eu recebo a terra Eu não tenho mais o movimento Então eu não quero a terra Então o que desgraça vocês querem? Eles querem Vender o remédio para sempre Mas para vender o remédio Você tem que ter a doença Então muitos desses problemas Que a gente fala Ah, mas a falha do governo Lula Seria o crescimento Das facções O crescimento do crime Será ser uma falha do governo Lula Ou se o governo Lula Não se importa com isso Porque de acordo com o próprio Ciro Gomes O Lula tirou dinheiro Da segurança E colocou dinheiro na propaganda Quer dizer O que faz a propaganda? Manipula O que faz a segurança? Protege o povo Mas se você não protege o povo Mas você manipula o povo A pensar Que ele está seguro Ou que o problema São de outras pessoas E que o Lula Ele mostra o problema E ele diz que ele vai resolver o problema Através da propaganda É a jogada da esquerda Em todos os lugares do mundo Entendeu? Mas eu entendo que O Nicolas aqui Ele está sendo sarcástico Ele sabe muito bem Que Isso pode ser método Pode ser método Vamos continuar lá E eu também não serei aqui Leviando Assim como eu acredito Que vocês são Em colocar toda a culpa De todo o crime Nas suas costas Até mesmo porque Eu sei que vocês fazem isso Com o senhor opositor político Diga-se de passagem Jair Bolsonaro Mas é evidente Que o seu trabalho Ou a falta do seu trabalho Tem gerado consequências Por exemplo O homem que deveria ser O mais odiado Pelo crime organizado Entra em um local Dominado pelo crime organizado Que é por exemplo O Complexo da Maré E como explicar isso Para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda Que odeia o Bolsonaro Ainda assim Explica para mim Como é que um judeu Entra em Gaza Anda pela cidade Sai E volta para Israel Tranquilamente Explica isso para mim Consegue explicar? Você já viu isso acontecendo? Agora No meio da guerra Algum judeu Entra em Gaza Dar uma caminhada E voltar Sem segurança Sem nada Já viu isso acontecer? Ué Explica isso Então o povo Ele olha aquilo ali E fala Não entendi Não entendi Está entendendo? Galera Trinta minutos Os nossos vídeos Serão de trinta minutos Às oito da noite Às vinte horas Então Perfeitamente Para você Faz esse propósito Para a gente Com trinta minutos Tá bom? Ela confessa De que o crime Odeia ele E odeia Inclusive O ex-ministro Da justiça Sérgio Moro Que inclusive Teve ameaças De matar a sua família Pelo que me parece O senhor Não demonstra Nenhum Ofensivo Potencial Ao crime Nenhum risco A eles Afinal de contas Quando você olha A sua contundência Com relação Ao dia oito E de fato Quem errou Tem que ser punido Mas O cidadão comum Brasileiro Ele pesquisa Lá as suas declarações Por exemplo No twitter Uma mídia Que o senhor gosta De falar E gostaria Que o senhor Prestasse atenção Porque eu prestei Atenção no senhor Ouvir a verdade Deve ser complicado Né senhor ministro Mas se puder Parar meu tempo Porque o ministro Está incomodado Com alguma coisa Se puder Parar meu tempo Por gentileza Interrompe o tempo Um minutinho O ministro Está dizendo aqui Que está fugindo da pauta Eu já expliquei aqui Como que eu conduzo Essa comissão Só um minuto O deputado É livre para falar O que quiser E o ministro Responde o que quiser O deputado Pode falar sobre Qualquer assunto Então deputado É a primeira vez Que eu vejo um ministro Sem medo de ir na maré Mas com medo De perguntas Caraca Caraca Ele tem Não tem medo De ir ali Nas favelas Perto do crime Organizado Mas tem medo De ir Dos deputados E um inscrito Do canal Falou uma coisa Interessante Engraçado O Dino Ele disse que não foi Ele está com medo Dos deputados Mentinho Mas se o Lula Indicá-lo como ministro Do Supremo Ele vai ter medo De ir para o Senado Também Porque ele tem medo Ou ele vai Para ser sabatinado Interessante Mas tem medo Do Nicolas Tem medo Dos deputados Mas não tem medo De entrar na maré Com relação Tipo de menção No seu Twitter Sob comando vermelho E isso causa Uma estranheza Muito grande Uma pessoa que tem Uma contundência Muito grande Para ir para cima De baderneiros Que de fato Acredito que são Mas não dá Nenhum tipo De declaração contundente Como por exemplo O maior crime Organizado que há No Brasil Que é o PCC Nós vemos O tipo de foco Do senhor Para mim é muito estranho Muito difícil de explicar Confesso Quando por exemplo Nós temos Aviões sendo Atirados Pelo crime Organizado No Rio de Janeiro Você tem 35 ônibus Pegando fogo E a tua prioridade É processar O influenciador Porque ele ofendeu Ele chamando de Gordola Quando nós Olhamos tudo isso É muito difícil De explicar É muito difícil E a prioridade Dele também É tentar Ir para cima Do Tarcísio Porque o Tarcísio Está fazendo um bom trabalho Em São Paulo Quer dizer Perseguição política Nós temos hoje O ministro Que foi apontado Pelo Lula Para caçar Opositores É isso Que é o trabalho dele Caçar Opositores Basicamente é isso Então Eu acredito Que Tudo que está acontecendo Longe do Brasil Com relação A segurança Pública É complicado Dizer que o senhor Tem feito um bom trabalho Que é de duas Relativo Fazendo ou não fazendo Um bom trabalho Depende do ponto de view Depende do lado Que você está Está entendendo Pessoal Ele está fazendo um bom trabalho Ou não está fazendo um bom trabalho Depende de que lado Você esteja Se eu sou um bandido Eu acho que o Dino Está fazendo um trabalho Sensacional Não está incomodando Não está incomodando ninguém Entendeu Tá ó Bandidagem Uhul Trabalho sensacional Trabalho bom demais Ninguém está sendo preso Está tudo tranquilo Agora Se você é do lado do bem Aí Porra Está fazendo um trabalho ridículo Porque não está incomodando Não está trabalhando Não está trabalhando Cadê a segurança A criminalidade está aumentando Os bandidos Estão se sentindo livres Para fazer o que querem Está entendendo a jogada Então Tudo é relativo Porque qual lado Você está dessa moeda Nós Do lado do bem Nós estamos vendo Um trabalho horrível Que ele está fazendo Mas se eu fosse um bandido Pô Está fazendo um trabalho sensacional Porque não está incomodando Não está atrapalhando Não está atrapalhando Para exercer o Ministério Da Justiça E ainda dá um péssimo exemplo Dizendo que não viria Até a Comissão de Segurança Pública Porque há pessoas aqui armadas E por conta de divergências políticas O senhor estaria com a sua integridade física Atingida Isso Isso fere não somente aqui o parlamento Mas além de tudo De ser uma mentira Porque os deputados Não vêm aqui trabalhar armados O senhor E o senhor sabe disso Ou ao menos deveria saber Como o senhor gosta De insinuar para as pessoas Agora Quando nós olhamos Para 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 os outros demais acontecimentos A tua eloquência O teu discurso A tua fala O teu deboche O teu desrespeito Vem perdendo a graça Inclusive até a própria Velha Mísia Tem te descrito o senhor Como animador De auditório Porque o teu discurso Ele não sobrepõe A realidade das pessoas Oras A realidade que vê um ministro Focando em Fiscalizar a oração De pastor Mas não vê um ministro Atuante No que se diz Respeito aos crimes Que estão acontecendo No dia a dia Ou seja Eu não estou aqui Para você Para poder Torcer pelo teu fracasso Ministro Flavidinho Eu estou aqui Para poder deixar bem claro Que as suas declarações E por mais que faça Uma ginástica mental Absurda De que Vocês precisam Interpretar É sempre nós É como se o ministro Fosse um iluminado Ele sempre sabe De tudo E nós Meros seres Abaixos de humanos Precisamos interpretar O que o ministro diz Afinal de contas Só ele entende O que ele diz Até mesmo Porque quando ele diz Que a Polícia Federal Está a serviço Da sua causa Da sua causa Lula E do Brasil Aí o senhor diz Que é um mero Dificuldade de interpretação Nossa Eu digo o contrário As suas ações Demonstram que O senhor tem feito Com a Polícia Federal O que vocês acusavam De Jair Bolsonaro Fazer na Polícia Federal E agora nós temos Uma brusca Absurda De apreensão De cocaína E maconha Por exemplo Redução de 28,6% De apreensão De maconha Comparados Ao mesmo tempo Do ano anterior E 31,4% De redução De apreensão De cocaína Ou seja Não está tendo coerência Nas suas falas E nas suas ações Isso inclusive Acredito que tem Atrapalhado O seu próprio chefe Lula Porque hoje Isso é uma pesquisa Que a aprovação Tem caído no governo Eu não sei Quem te assessora Ou se é da sua cabeça Mas essas declarações Não tem ajudado O seu próprio governo Porque eu tenho certeza Que a pauta número um No Brasil É a segurança pública Ou seja Quando a pessoa Vai trabalhar E ver um ônibus Queimado E vê lá Coloca no Google Dino processa E vê que não tem Nenhum tipo de atuação Contra de fato O crime organizado Mas somente o trabalho Padrão Já é da polícia federal Que tem feito A pessoa Sente-se frustrada Então Eu acredito Que não há coerência Ou parcialidade Imparcialidade Por parte do ministro Pelo contrário Defende tudo O que condena E quando é da direita Faz um show absurdo Vai pra cima Inclusive De ministros De deputados Com as suas falas Na tribuna Mas nada o faz Contra de fato O crime organizado Que tem destruído As famílias No Brasil Sensacional Sensacional Depois eu vou colocar Esse vídeo lá No nosso grupo Pra você poder ver E poder assistir o vídeo todo Pensar de uma maneira mais Mas é mais ou menos isso Tudo depende do lado Que você esteja O que nossos deputados Precisam fazer É Um pedido de impeachment É realmente Mostrar Ir pra cima do Dino Com tudo E não permitir Que ele se torne Um ministro Da Suprema Corte Porque como ministro Ele já é um iluminado Pensa Que sabe mais Do que todos Imagina esse cara Como ministro Da Suprema Corte Ele vai ser O Alexandre Moraes 2.0 Vai ser O outro Deus Só que maior Mais ou menos isso Mais ou menos isso Agora eu quero provar Pra você Que o Brasil Está dividido Quem é que tá aqui E você fala assim Não Fábio Na minha opinião O Brasil Está dividido Se você acha Que o Brasil Está dividido Coloca Um Se você fala Fábio O Brasil Não está dividido A grande maioria É de direita Coloca Dois Você acha Que o Brasil Está dividido Entre esquerda E direita Coloca Um Você acha Que o Brasil Não está dividido Coloca Dois Vai colocando No comentário Vai colocando E eu vou Provar Pra você Que Brasil Está Dividido Vou provar Pra você Um amigo Nosso O inscrito Botou Esse vídeo Sensacional Que prova Isso Prova Que o Brasil Está dividido Prova O porquê O Brasil Tem muito Esquerda Prova Porque a metade Do Brasil É de esquerda Prova Porque mesmo Você mostrando Para um petista Que o Lula Comete vários erros O petista Continua Apoiando o Lula Prova Que quando você Mostra Para um petista Que o Lula Está atacando Israel E protegendo Ramaz Esse cara Não quer saber Ele também Começa a ficar do lado Se o Lula Falar que Ramaz É bom O militante Petista Vai dizer que Ramaz É bom O Lula Fala que a Rússia É boa Então o militante Está falando isso agora O Maduro Lá na Venezuela Já está querendo Roubar Territórios Da Guiana Daqui a pouquinho O petista Vai dizer Que isso aí É a democracia Relativa E que o Maduro Tem todo o direito De roubar Olha isso aqui Se não é a prova Vamos lá Obrigado nosso amigo Que botou Esse Esse vídeo aqui Pode ser um número Muito baixo Pode ser um número Muito alto Se você colocar O número do QI Aqui E aqui Número de pessoas Que tem um certo QI Você pode notar Que tem pessoas Que tem um QI Muito baixo Tem pessoas Que tem um QI Muito alto E a maioria Está em torno Desse pico Na hora de fazer Um teste de QI Por amostragem Da humanidade Como um todo Se determinou Que o QI Médio É 100 Quem tem QI 100 É mais inteligente Que metade da humanidade Em compensação É mais burro Do que a outra Metade Portanto Não é muito bom Estar na média Fizeram um teste De quem Na população Da Inglaterra Os ingleses Que é o padrão mundial População Do Japão Antes de eu continuar Lembre-se O cérebro De um japonês Biologicamente É idêntico Ao cérebro De um inglês No entanto O QI médio Dos japoneses Deu muito acima Da média O que você se conclui? Inteligência Se aprende E o sistema Educacional Japonês Faz subir A escada Muito mais Do que o sistema Inglês Brasil Aqui está a prova Você sabe o que é Está a prova aqui O chamado Caso Limítrofe Sabe o que é isso? Metade Da população Brasileira É constituída Por deficientes Mentais Vou repetir O nacional Japonês Faz subir A escada Muito mais Do que o sistema Inglês Brasil Você sabe O que é 87 O chamado Caso Limítrofe A média Do brasileiro Tem o QI De 87 Provo Para você Que o Brasil Está dividido Entre esquerda E direita Aqui está a prova Preste atenção Escuta o que ele fala Sabe o que é isso? Metade Da população Brasileira É constituída Por deficientes Mentais Vou repetir Metade Da população Brasileira É constituída Por deficientes Mentais Isso é uma coisa Trágica Mas por que? Tem dois motivos Um O sistema Educacional Brasileiro Faz descer A escada Qualquer pedagogia Baseada em Vigotsky Piaget E Paulo Freire É uma desgraça Faz descer A escada Isso é uma coisa Assim As neurociências Trombam Ou seja A ciência De verdade Não o achismo A ciência De verdade Tromba Com Vigotsky Piaget E Paulo Freire E quais são Os três nomes Mais endeusados Nas faculdades De pedagogia Vigotsky Piaget E Paulo Freire Pelo amor de Deus Nós fazemos Descer a escada Mas tem um motivo Mais grave Se vocês olharem O peso do cérebro Em função da idade Três meses antes do nascimento Até a data do nascimento Ele cresce 260% 4 mil neurônios novos por segundo Do nascimento Até um ano Mais 175% De um ano até dois 18% E de dois Até a idade adulta Só mais 20 21% O que que é isso? O cérebro humano Se forma No primeiro ano de vida E se no primeiro ano de vida Essa criança Tiver febre Verminose Diarreia Desidratação Ela está sendo Condenada A ter um Subcérebro E o IBGE Mostra Que quase metade Das crianças brasileiras Vivem Sem água encanada E sem esgoto Sem saneamento básico E esses irresponsáveis Que estão em Brasília Em vez de construir esgoto Que fica enterrado no chão E não dá voto Constrói estádio de futebol Gastam bilhões Estão condenando Metade da infância brasileira A virar débil mental Ou seja Nós estamos sendo Vítimas de um genocídio intelectual Nesse país Um genocídio mental Por favor Tomem consciência disso E lutem contra esse tipo de coisa Porque isso daqui é terrível O futuro do Brasil está aí Está no cano de esgoto E não em Vygotsky Esse é o problema Mas professor Pierre O primeiro ano Aqui está a prova De que o Brasil está dividido E aqui está a prova Por que a esquerda Sempre vai querer A pobreza Por que o governo Lula Foram quatro governos petistas Um atrás do outro Nunca resolveu o problema Do saneamento básico Por quê? Porque a criança Que nasce Sem uma estrutura A tendência É que ela tenha Um QI de 87 E uma pessoa Com QI de 87 Ela é facilmente manipulada São essas pessoas Que acreditam em tudo Que o Lula diz São as pessoas Que acreditam Que Lula Tirou 25 milhões De pessoas da rua São as pessoas Que acreditam Que Lula Vai fazer o quê? Não sei 700 milhões de casas É que são as pessoas Que acreditam Em todas as mentiras Do Lula Porque essas pessoas São facilmente Enganadas Então o problema Do QI baixo É exatamente esse É que você Essa pessoa É facilmente manipulada Essa pessoa Que vota no Lula Por isso que está comprovado Se você entende Você consegue perceber Ah Fábio Agora eu consigo entender O que você fala Que realmente O Brasil está dividido Porque a metade do Brasil Tem um QI De 87 para baixo Que no mundo todo Como ele mesmo falou É considerado Como um problema É um problema sério Essas pessoas O problema do QI Dessas pessoas Não é exatamente o QI O problema Que é a pessoa Com esse QI Ela é totalmente Facilmente manipulada Esse é o grande problema E as pessoas Têm que entender isso Vamos fazer um giro De notícia E já já A gente termina Fica com a gente aí Vamos lá O cardenal de Jerusalém Se oferece em troca De crianças refém Falando essas coisas Batendo um papo Com ele lá Porque ele é tão Protetor deles De repente ele deveria Fazer isso Troca Lula Vai pra lá E troca você Por as crianças Vamos lá Lula chama Guerra de genocídio E compara A crise do Rio A faixa de Gaza Quer dizer Olha só O exagero A irresponsabilidade O problema Que esse Lula Coloca O Brasil O Brasil Como falei pra você Não vejo Nesse momento Um perigo De sanções Mas vejo Que o Lula Está cada vez Mais próximos De colocar-nos Nesse perigo As mesmas falas Do secretário-geral Da ONU Português Que falou Um montão De cagada É a mesma fala Do Lula Nesse momento Seis da manhã Vou falar mais um pouco Sobre isso Deputado do PSOL Convida Apoiador do Ramaz Para discursar Na Assembleia de São Paulo Mas A esquerda Não é pró-Ramaz Ué, mas por que que vocês Convidam Um apoiador do Ramaz Convida alguém Que vai falar do Ramaz Botei vídeo pra vocês Dizendo que A esquerda brasileira Dizendo que apoia o Ramaz Mil por cento Mas diz que não é Olha isso aqui, pessoal Olha Matéria do Brasil O tal de Ricardo Noblar Olha aqui A humanidade Da mulher sequestrada Causa polêmica Em Israel Brasil Ricardo Noblar Olha aqui Nos Estados Unidos A mesma foto A mesma matéria Traduzida para o português Eu passei Pelo inferno Refém liberado Do Ramaz Descreve Ser sequestrado E levado Para o sistema De túneis Lembrando a você Que essa senhora Levou um couro Essa senhora Ainda tem o marido Dela Sequestrado E me vem E me vem o brasileiro A humanidade A humanidade Dos monstros Essas pessoas Têm tudo Menos humanidade Eu mostrei Para você No dia de ontem Um filho Ligando para o pai Feliz da vida Por ter matado Dez Cadê a humanidade Cara Que absurdo A mesma foto A mesma foto A matéria 45% Os 45% Estão de sacanagem Quem é Que eu falei Já está Já está com Problema mental Então vamos entender Isso A aprovação Do governo Lula Cai em outubro Cara Não sei A aprovação Do governo Lula Não deveria ter como Mais cair Porque deveria Estar já Tão lá embaixo Que não deveria Mas continua Com o problema Dos 87 Que aí Lula Já demitiu Três mulheres Para acomodar Homens no centrão Aqui É aquela crítica Que a direita Começa a não entender nada Porque Os malucos Eles acham Que tem que contratar Mulher Tem que contratar Negro Tem que contratar Índio E a direita O conservador Diz Tem que contratar Pessoas Que são As melhores Para a posição Pode ser uma mulher Pode ser um negro Pode ser um índio Pode ser quem quer que seja Você pega o melhor Qualificado E você contrata ele Aí quando o Lula Demite uma mulher A direita vai e fala Oh meu Deus Demitiu uma mulher Para botar um homem Mas peraí Essa mulher aí é maluca Essa mulher foi a mulher Que deixou com que aquela Aquele montão de lixo Fosse mostrado Dizendo que aquilo ali Era arte Merece ser demitida Não importa se é mulher ou não Saibam quantos anos De prisão Podem pegar os militares Que furtaram a arma Dos exércitos Bom Quantos anos Eu não sei Mas eu tenho certeza Para você Que vai pegar menos anos Do que as pessoas Que invadiram lá O Planalto No dia 8 Pode ter certeza Pode ter certeza Presidente da Turquia Diz que terrorismo Ramaz lutam Pela liberdade Liberdade Eu ia falar um palavrão aqui Mas a gente não pode falar palavrão Mas ele pensa igual Lula Ele pensa igual Lula É um absurdo total Ele pensa igual Lula Ele pensa exatamente igual Lula Flávio Dino afirma que Lula Flávio Dino afirma que Lula é um homem honrado Honesto Orgulhoso do Brasil Falei para você Que o QI do povo brasileiro Está lá embaixo O Flávio Dino no caso Está fazendo campanha eleitoral Vamos lá agora as perguntas Vamos lá Estou ouvindo você falar No fim do Lula Desde o início do ano E não acontece nada Tem pessoas que entendem O que a gente fala O fim do Lula É uma batalha a cada dia Que a gente está vivendo uma guerra Quando nós começamos o processo de impeachment da Dilma O primeiro pedido de impeachment As pessoas riram O segundo foi gargalhada O terceiro mais gargalhada O quarto Pessoas como Ah O nome do cara aqui Falou que Não ia acontecer nada Chegou Acho que foi 61 pedidos E a Dilma foi impeachmada A mesma coisa Eu falo para as pessoas Repito todos os dias Todos os dias Nós temos que derrubar o Lula Mas aí O Lula se levanta Entendeu? O Lula é igual o Neymar Já viu uma partida de Neymar? Quantas vezes o Neymar cai num jogo de futebol? É o Lula jogando futebol O Lula é o Neymar Ele cai centenas de vezes Mas ele levanta Mas não quer dizer que ele não caia Não quer dizer que o número dele cai Só que você O cara se levanta de novo É isso que é jogada Você não está jogando sozinho Entendeu? Como as pessoas estão dizendo Que Lula vai cair Agora vai ser vitimado Em 2023 Eu falei para você Que na minha análise Lula vai participar De 2026 Para uma reeleição Então A queda do Lula É queda Na sua popularidade É queda Na governabilidade É queda Por exemplo Dos vetos É queda Em suas ações É queda Na popularidade É isso que está acontecendo Se nós conseguimos colocar Tudo isso Em uma bagagem só O Lula cai Mas o problema é que ele cai E se levanta Aí ele cai de novo E se levanta E é isso que está acontecendo Todo dia Então você tem que começar A sair da bolha E entender o que a gente está falando Se os palestinos Protestarem Protestarem Contra o Hamas Seriam mortos São usados como escudo Para defender E não podem falar contra Então A Rose De uma maneira correta Ela fala isso Ela está se referindo Quando eu disse O que os palestinos Deveriam fazer É ir às ruas Com a bandeira de Israel E com a bandeira da Palestina Ir às ruas Defendendo Israel Defendendo a Palestina Ir para cima do Hamas Então A Rose Ela fala assim Fábio Não dá Porque eles seriam mortos Rose Eu estou falando Da manifestação em São Paulo Da manifestação em Nova York Da manifestação na França Da manifestação na Inglaterra Todos poderiam fazer isso Eles não podem fazer isso E concordo com você Em Gaza Mas em Nova York Poderiam Por que que não fazem? Porque na verdade Eles Ainda que A maioria Do pessoal do Gaza A maioria dos palestinos São pessoas do bem Eles são meio que Não gostam de Israel Não gostam de Israel Quer dizer que eles Queriam matar Israel? Não sei Mas eles não gostam Porque se gostassem Iriam apoiar Iriam apoiar a causa E eles não entendem isso Porque são manipulados Certamente o QI Dessas pessoas também Não deve ser muito alto Entendeu? Lula não devia ter saído Da prisão Lá é o lugar dele Muita ignorância Falta de informação Votar no ex-presidiário Ex-porque o STF Tirou dele da cadeia Quem fez o L Vai sofrer sozinho Não Infelizmente Todos nós Estamos sofrendo Não é só quem fez o L Mas foi o que eu mostrei Aqui no nosso vídeo É ignorante A metade da população brasileira Tem um QI De 87 Ou seja Se de 100 É uma média mundial 87 É isso São pessoas que apoiam o Lula Entendeu? E aqui o último comentário Sugestão Justa O universo Não dá né Eu tentei entender O que você falou aqui E pelo que eu vi Você está dizendo Que o som do tablet Está um pouco baixo Eu vou tentar consertar Eu tenho um problema Com o som do tablet Por isso que a gente está Comprando uma coisa melhor Para fazer um trabalho melhor Mas A sua crítica Ao som Totalmente Entendível E compreendida Você deveria escrever De uma maneira Que eu pudesse Entender o que você Está querendo escrever Porque realmente Não dá para escrever Em letras maiúsculas Tudo junto Sem nenhuma coisa Separada Como se fosse Uma agenda LGBT Que Eu não sei o que você Quis dizer aqui Então Infelizmente Não deu para saber Galera Deus abençoe todos vocês Vocês tem um dia maravilhoso Estamos nesse propósito Dois horários Seis da manhã E As vinte horas Faça esse esforço De comparecer Esses dois vídeos Fábio Eu não acordo Seis da manhã Eu acordo mais tarde Assiste um pouquinho depois Mas tenta assistir Seis da manhã Ou um pouco depois Mas são dois vídeos diários Aí o que eu estou fazendo agora Para ajudar as pessoas Que não gostam de vídeos longos Como esse É Eu faço um corte Desse vídeo E jogo ali Lá para uma da tarde Duas da tarde Tá bom Então Deus abençoe todos vocês Vocês tem um dia maravilhoso Coisas boas Aconteçam na sua vida Tchau, tchau Tenha uma boa noite Te vejo Às seis da manhã Tchau Tchau Tchau